O novo arcabouço fiscal foi divulgado na última quinta-feira, no dia 30 de março. E isso vem gerando muitas discussões nas redes sociais, nos principais veículos de comunicação, nos principais jornais ao redor do país. Então, nesse meu vídeo, eu quero te responder, quero te mostrar duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar como é que funciona essa nova proposta de arcabouço fiscal e o que é uma proposta de arcabouço fiscal. E segundo, eu quero te mostrar como os principais títulos de renda fixa tendem a se comportar se esse arcabouço fiscal for aprovado e conseguir ser cumprido. Então, a gente vai falar sobre esses dois temas. Vamos para o vídeo. Antes de começar, eu preciso pedir que você curta este conteúdo, compartilhe com quem você acha que esta informação é muito importante e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo novo aqui da Finclass. Antes de começar, eu tenho um recado super importante. Você sabia que de 80% a 90% do resultado dos seus investimentos vem de manter uma boa alocação estrutural? De manter uma boa carteira diversificada com exposição a diferentes classes de ativos? Você deve estar pensando, poxa, alguém não sabia, mas só você que está falando isso daí? Não. A Vanguard, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, com 8 trilhões de dólares, fez alguns estudos em vários países e chegou a essa conclusão. Você deve estar pensando, poxa, eu não sigo uma alocação estrutural, eu não tenho uma carteira diversificada, como eu faço isso? Você pode aproveitar agora a melhor oportunidade do ano para assinar a Finclass e dar um direcionamento muito melhor para a sua carteira de investimentos. Durante um dia, você vai ter a oportunidade de assinar a Finclass com 50% de desconto. Então, se você quer resolver uma boa parte desses 80%, 90% do resultado que a sua carteira de investimentos pode te trazer, aproveita para assinar a Finclass. O link está na descrição do vídeo aqui. Você já se inscreve para não perder a oportunidade. Primeiro, vamos dizer aqui o que é arcabouço fiscal. Bom, arcabouço fiscal nada mais é do que um conjunto de regras que visa determinar como vão se comportar os gastos e receitas do governo federal. Basicamente, o arcabouço fiscal significa regras para determinar como vão funcionar os gastos públicos do governo, como é que vai funcionar o orçamento público do governo federal. Até hoje, a gente tem em vigência o teto de gastos. Como é que funciona o teto de gastos? O teto de gastos limita que as despesas do governo cresçam de um ano para o outro acima da taxa da inflação. Então, se a inflação de um ano para o outro for de 10%, as despesas do governo em cada linha do orçamento podem crescer apenas 10%. Isso é o que a gente chama de crescimento real zero. Ou seja, vamos supor aqui que o governo pague em aluguel, é só uma suposição, um milhão de reais. A inflação foi de 10%, ele vai ter um espaço no orçamento para pagar um milhão e cem mil reais de aluguel ali no seu orçamento. Não pode aumentar esse gasto. Ou seja, você torna bem rígido os gastos públicos, né? Você impossibilita ou você dificulta muito o processo de crescimento dos gastos públicos. E por que isso foi aprovado lá em 2016? Porque entre 2013 e 2015, o Brasil viu a sua dívida pública com relação ao seu PIB subir de maneira bem acelerada. Naquele momento, a gente observou os juros de longo prazo subirem de maneira bem drástica. Isso encarece a dívida pública não só naquele momento, como pelos próximos anos. Vale lembrar que quando o governo vai pedir dinheiro emprestado, ele emite títulos de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 e até de 40 anos. Ou seja, se você tem uma pressão de elevação nos seus juros de longo prazo, significa que o governo vai passar um bom tempo contraindo dívidas de 5, 10, 15, 20 e até 40 anos a níveis de taxa muito mais alta. Tem gente que acredita que toda a dívida pública está atrelada à taxa Selic, a taxa básica de juros definida pelo COPOM, Comitê de Política Monetária, lá no Banco Central. Mas não, olha só, um terço, mais ou menos, da dívida pública brasileira responde ali à taxa Selic. Mas um terço, mais ou menos, são os títulos pré-fixados. Eu estou sendo bem simplista aqui porque eu não quero entrar muito nesse detalhe. E mais ou menos o outro um terço aos ativos indexados à inflação. Então, quando as pessoas falam o seguinte, olha, o problema do Brasil é a taxa de juros que a gente paga, que ela é muito considerável, ela é muito alta, e faz com que a boa parte do orçamento, dos recursos do governo, vai para o pagamento da dívida. A gente precisa reduzir a taxa Selic. Eu falo, olha, se você reduzir a taxa Selic na marra, você pode até começar a pagar menos em termos de taxa de juros aqui. Mas você pode, inclusive, encarecer os seus empréstimos, que você vai pegando de dinheiro emprestado, em pré-fixados e indexados à inflação. E você contrata um problema, você pode contratar um problema maior nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, tudo tem que ser feito com muita parcimônia. Não estou querendo dizer que o nível da Selic está adequado ou não está adequado agora, mas eu só estou dizendo aqui o impacto na dívida pública para você. Então, qual foi o objetivo do teto de gastos lá em 2016? Olha, nossa dívida pública subiu muito, a gente precisa dificultar o processo de crescimento da despesa do governo para a gente estabilizar a dívida pública. Então, esse foi o intuito da regra, do arcabouço, do teto de gastos, dificultar, de fato, o aumento dos gastos públicos. E ele conseguiu. Mas, em 2020, a gente teve a pandemia e foi necessário abrir mão do teto de gastos. Então, o teto de gastos, ele passou a ser uma figura quase figurativa dentro do orçamento público. Se você juntar alguns deputados e senadores, você ali abre espaço para gastos extra-teto. Então, o que chegou-se à conclusão? E ainda mais com esse novo governo, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o novo ministro, Fernando Haddad. A gente precisa aprovar um arcabouço fiscal, ou seja, uma regra de gastos mais flexível que a do teto de gastos, porém, que não vá permitir que a nossa dívida pública continue subindo ao longo dos próximos anos. A gente busca uma estabilização da dívida pública e uma consequente queda no nível de dívida. Então, para isso, especificamente, que está sendo apresentada uma nova proposta de arcabouço fiscal. Para trazer uma regra mais flexível para o momento que a gente está vivendo, né, porque o que quem vê esse governo, olha, tem uma atividade econômica mais sofrível. Se eu estou passando por um período difícil da atividade econômica, eu preciso compensar isso de alguma maneira, gastando um pouco mais. A regra do teto de gastos não permite isso. Esse novo arcabouço fiscal visa trazer esse caráter mais anticíclico, ou seja, abrir espaço para gastos quando a economia estiver sofrendo, ao mesmo tempo em que você limita o crescimento dos gastos quando a economia estiver bombando. Bom, mas para falar aqui, né, qual que é o objetivo, qual que é a expectativa desse novo arcabouço fiscal? Então, se a gente tem uma ideia de que ele quer flexibilizar os gastos, mas estabilizar a dívida pública, é isso que a gente tem que ter em mente. Qual que é a ideia desse novo arcabouço fiscal? Olha só. Então, é ajustar, né, o balanço entre arrecadação e gastos públicos, mas deixar ele um pouco mais flexível. Porém, a ideia é que as contas públicas, a diferença entre o que o Brasil arrecada de impostos e o que ele gasta, que fique no azul, ou seja, que você chegue em um determinado equilíbrio já em 2024 e aviste um superávit em 2025. Só que tem gente que pensa o seguinte, caraca, então o Brasil já vai passar a reduzir a sua dívida pública logo em 2025, quando a gente vai passar a ter superávit? Não, porque tem uma diferença aqui. Quando a gente fala de superávit, a gente tem que ter ideia que existe o superávit primário, não vou conseguir escrever tudo aqui, senão trava muito o vídeo, o superávit primário e o superávit nominal. Qual que é a diferença, Gui, entre esses caras aqui? Olha só, quando a gente fala de resultado primário, a gente está falando basicamente de receita com arrecadação de impostos e gastos do governo. É isso que a gente está falando, a gente tem resultado primário. O que está faltando aqui? Gasto com pagamento de juros da dívida pública. Aí não entra. Quando entra isso na conta, aí a gente está falando do resultado nominal, tá certo? E é esse o que importa, principalmente, para a gente identificar se a gente está reduzindo ou aumentando a dívida pública. Perfeito? Então qual que é o objetivo do Arca Bolso Fiscal divulgado na semana passada? No curto prazo, zerar o déficit primário. Ou seja, encontrar um equilíbrio entre a arrecadação de impostos e gastos do governo sem considerar pagamento de juros da dívida. E o que está previsto nesta nova proposta de Arca Bolso Fiscal? Olha só, a proposta prevê que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária. O que isso significa? Significa que se a receita do governo cresceu mais 100 bilhões, você tem um limitador nos seus gastos públicos para o próximo ano. Seus gastos podem crescer até 70 bilhões de reais. Essa diferença entre o que cresceu a sua receita e o que cresceu a sua despesa, ou seja, esses 30 bilhões aqui, vão ficar para o seu resultado primário. Tá bom? Então a nova proposta, ela prevê uma despesa atrelada à receita, o que foi visto com os olhos positivos por uma boa parte dos economistas, falando especificamente desse ponto. Aí a gente tem o aspecto 2, limite de crescimento real da despesa. Então é o limite para o crescimento da despesa. Que limite é esse? Olha só, mesmo que a arrecadação aumente muito, aqui no nosso exemplo a gente colocou 100 bilhões, o governo vai ter que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. E aqui esse ponto está gerando um burburinho, que eu vou até te contar um apelido que deram para esse novo arcabouço fiscal. Essa banda de crescimento real das despesas, ela vai de mais 0,6% até 2,5% de crescimento real das despesas. E aqui você já tem um ponto polêmico, né? Porque se a receita do Brasil não cresce, parece que os gastos do Brasil vão ter que continuar crescendo a uma taxa de mais 0,6%. E até teve gente dando nome aqui a esse aspecto de piso dos gastos, né? Antes a gente tinha o teto de gastos e aí deram o apelido de piso dos gastos. Mas, detalhe, isso daqui é uma proposta, tá pessoal? Uma proposta de arcabouço fiscal, ela precisa ser discutida, ela vai ser alterada para aí se intramitar no Congresso, né? Passar ali pela aprovação dos deputados e senadores. Então aí para poder ser implementada, perfeito? Mas tem esse aspecto aqui que deixou muita gente desconfiada, incomodada com a sustentabilidade dessa regra para a nossa dívida pública. Poxa, Gui, mas aqui o pessoal está considerando só um lado, né? Se a receita real do Brasil não crescer, né? Se a arrecadação do país não crescer. Mas e se crescer 5% a arrecadação real do país de um ano para o outro? Aí os gastos, o crescimento dos gastos, vai estar limitado, de fato, ao crescimento ali de 2,5%. Essa regrinha aqui, eles colocaram, ela tem uma proposta, né? Que foi colocada aqui, anticíclica. Então, poxa, se a economia estiver desacelerando muito, provavelmente você não vai ter um crescimento real da sua arrecadação. Mas você vai estar precisando de um estímulo do governo para a atividade econômica. O que vai acontecer são as despesas. As despesas do governo vão crescer no mínimo 0,6% de um ano para o outro. Está dando, digamos, um estímulo à atividade econômica. No outro cenário, se a atividade econômica do Brasil estiver bombando muito, e a receita estiver crescendo a uma taxa muito alta, você vai limitar o crescimento dos gastos em até 2,5% de um ano para o outro. Essa parte aqui, né, ela é bem polêmica, tá? Porque ela tem esse limitador aqui. Não esse limitador, né? Esse piso, digamos assim, do que os seus gastos devem crescer ao longo dos próximos anos. E aí tem uma novidade, né, dessa proposta de arcabouço, que é o intervalo para a meta do resultado primário. Como a gente tem hoje no teto de gastos, a gente tem um valor exato, né, de meta do resultado primário. Esse arcabouço, ele propõe aí um intervalo ou uma banda de resultados possíveis. É basicamente como se fosse a meta de inflação. Meta de inflação no Brasil é de 3,25% ao ano, só que é 1,5% para mais, 1,5% para menos. Pode ficar aí a meta de inflação. Esse novo arcabouço fiscal propõe uma banda, digamos assim, né, de oscilação nesse sentido. Agora, caso seja aprovado, o projeto, ele prevê zerar o déficit público já em 2024, zerar o déficit primário em 2024, fazer um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit primário de 1% do PIB em 2026. Ao primeiro momento, antes de falar o que o mercado achou disso, é importante a gente falar o seguinte, olha, segundo o governo, com esse novo arcabouço, vai ser possível estabilizar a dívida pública em 2026. Que vai coincidir com o último ano do mandato do presidente Lula e ela vai estar ali mais ou menos, no máximo, em 77,3% do PIB. Só para você ter uma ideia também de como funciona essa banda de arrecadação de resultado primário, o arcabouço fiscal vai considerar como se a meta fosse cumprida se o resultado de 2024 ficar entre superávit de 0,25% e déficit de 0,25%. Lembrando que a meta seria ali de zerar o resultado primário em 2024, ou seja, você tem 0,25% para mais e 0,25% para menos. É uma banda de oscilação. Agora tem também, né, essa nova proposta, ela estabelece ali algumas penalidades, caso essas metas forem descumpridas. Olha só, para mais ou para menos? Se o resultado primário superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo e não gasto poderá ser direcionado para ampliar investimentos. Ou seja, a hora que o Brasil tiver um resultado primário muito forte, uma parte dessa arrecadação vai poder ser direcionada para ampliar investimentos no país, tá bom? Essa é uma regra meio polêmica, até que está dando o que falar aí, porque nos momentos em que você consegue fazer o resultado primário muito positivo, o que não é comum de acontecer no Brasil, superar muito as expectativas, ter um potencial de trazer uma redução considerável na sua dívida pública, a gente vai e permite, né, ele afrouxa, esse arcabouço afrouxaria as regras para que essa diferença seja revertida em mais gastos. Agora, se o resultado primário ficar abaixo da meta, aí uma limitação para o crescimento das despesas nos anos seguintes. Então, o que a gente colocou aqui? Colocou que a regra base é a seguinte, se as receitas cresceram em 100 bilhões de reais, por exemplo, no ano, as despesas vão poder crescer em 70 bi. Acontece que se você não cumprir a sua meta de resultado primário em um ano, no ano seguinte, a sua despesa só vai poder crescer 50% do crescimento da receita, ou seja, vai poder crescer apenas 50 bilhões de reais se a sua receita crescer 100 bilhões de reais. Basicamente, essa é a nova proposta de arcabouço fiscal. E qual que é a percepção dos investidores, investidoras, economistas sobre essa nova proposta fiscal? Bom, primeiro a gente tem que olhar como reagiu a curva de juros. Por que eu estou dizendo que a gente precisa olhar o que tem a ver com a curva de juros, Gui? A curva de juros, pessoal, os juros futuros do Brasil, de médio e longo prazo, eu vou colocar aqui MP para médio prazo e L para longo prazo, elas respondem muito à perspectiva fiscal. Ou seja, se a perspectiva fiscal do país é negativa, a gente enxerga uma probabilidade grande de aumento da dívida pública, os juros de médio e longo prazo, eles tendem a subir. Por quê? Porque quem compra um título público está financiando os gastos do Brasil. E o Brasil, quando tem um problema fiscal, está indicando para essas pessoas, olha, estou me endividando mais, vai ficar cada vez mais complicado eu arcar com essa dívida minha que está aumentando de tamanho. Então, quando o Brasil tem um problema fiscal, ou dá uma indicação fiscal ruim, dá uma indicação de que sua dívida pública tende a subir, a gente vê uma elevação nas taxas de juros de médio e longo prazo. Agora, quando a gente dá uma sinalização fiscal positiva, os juros de médio e longo prazo no país, eles tendem a cair, tá certo? Por quê? Você está dando uma sinalização para os seus credores, o país está dando uma sinalização para os credores, que é quem compra título público, falando o seguinte, olha, eu sei que eu tenho uma dívida lá elevada, eu sei que hoje eu estou com o orçamento meio desequilibrado, mas aqui está a minha proposta de ajuste das minhas contas públicas. Olha só, aqui é minhas expectativas de endividamento para os próximos anos. Se economistas, investidores e investidoras olham aquilo com bons olhos, a expectativa fiscal melhora. Ou seja, as pessoas enxergam, opa, de fato, o Brasil não parece que vai agora aumentar muito a sua dívida pública. Logo, o que acontece com a taxa dos juros de médio e longo prazo? Elas caem, porque credores não vão passar a cobrar uma taxa tão elevada para emprestar dinheiro para o Brasil, já que o Brasil está fazendo uma sinalização de que deve estabilizar a sua dívida. O que está acontecendo com os juros de médio e longo prazo desde que o arcabouço fiscal foi apresentado? Olha, os juros de longo prazo, desde a apresentação da proposta lá no dia 30 de março, estão cedendo levemente. Então, se a gente for olhar os juros lá para 2031 no Brasil, ele estava em um patamar de mais ou menos 13% na época da apresentação da proposta do arcabouço fiscal, e hoje ele está em 12,60%. É difícil a gente mensurar e dimensionar de fato o que é o movimento gerado pela apresentação do novo arcabouço fiscal ou não, mas de fato ela é uma queda que não dá para ser desprezada, mas também não é uma queda muito relevante. Quando a gente vai olhar mais os juros de curto prazo, a gente percebe praticamente uma estabilização dessas taxas. Essas taxas de mais curto prazo, elas têm uma relação mais forte com a expectativa de Selic, de juros para o Brasil para os próximos anos. Como o nosso Banco Central apresentou uma postura muito dura no que tange ao combate da inflação, na expectativa de juros de Selic, para os próximos anos, essa taxa permanece relativamente estável desde a apresentação da proposta do arcabouço fiscal. Mas o que dá para a gente tirar disso aqui? Muita gente esperava que poderia vir um arcabouço fiscal muito mais negativo do que ele veio. Não dá para a gente dizer que o mercado está surpreendido negativamente com o arcabouço fiscal apresentado. Se de fato estivesse, os juros de longo prazo estariam subindo de maneira relevante. Ainda mais quando a gente percebe que os juros futuros lá nos Estados Unidos, eles estão relativamente estáveis. Ou seja, não tem nada a ver essa queda aqui com o arcabouço fiscal, tá? É porque os juros lá nos Estados Unidos caíram tanto. Não, a queda nos juros nos Estados Unidos foi de aproximadamente 0,10% nesse período. E aqui a gente apresentou um nível de queda maior, tá? 0,10% para os juros americanos, para o nível de volatilidade que a gente tem hoje, é algo muito pequeno. Eu acho que dá para a gente dizer que o mercado não está surpreendido negativamente com o arcabouço fiscal. Eu acho que, né? Pelo menos a sinalização que a gente tem, que é um bom ponto de início das conversas, não é para serem discutidas ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, para a gente ver o que de fato vai ser implementado. Uma ou outra regra aqui e ali, que parece dificultar a estabilidade da dívida pública no curto prazo, mas de fato o mercado não pareceu se surpreender negativamente. O que já é um avanço. Vale a gente fazer aquele paralelo com o preço das ações. Nem sempre a empresa que apresenta um resultado negativo, ou seja, um prejuízo, apresenta um desempenho da sua ação desfavorável. Por quê? Porque as expectativas poderiam ser muito piores. E aí sai o resultado da ação, ainda assim um prejuízo, mas muito menor do que o esperado. O valor da ação pode, inclusive, subir. Então o que eu acredito? Eu acredito que nesse primeiro momento é isso que está acontecendo. As expectativas de um novo arcabouço fiscal eram tão negativas que se apresentou uma proposta que não é ruim do primeiro momento. Não é tão negativa quanto o mercado esperava. E aí a gente começa a observar um certo alívio. Parece que o mercado está enxergando que é um bom ponto de partida. Se você for enxergar as opiniões mais efusivas, no Twitter e tudo mais, você vai enxergar, acreditar que a gente está caminhando para o fim do mundo. Mas se a gente observar contas de economistas, macroeconomistas, com expectativa da dívida pública, você tem um cenário. Você vê que as expectativas apresentadas pelo governo de estabilizar o superávit primário em 2024, elas são muito otimistas. Dificilmente a gente chega em um cenário desse. Porém, a gente enxerga sim em um horizonte não muito longo a estabilidade da dívida pública. Ou seja, parece que as projeções do governo estão muito otimistas, mas de fato, com essa proposta de arcabouço, estabilizar a dívida pública não é algo que não é factível. Agora, o que a gente enxerga para a renda fixa? Poxa, tem que ter basicamente três classes de ativos na renda fixa. Os pós-fixados, os indexados, os pré-fixados e os indexados à inflação. O que isso muda aqui para os pós-fixados? Basicamente nada. Uma boa perspectiva fiscal, ela ajuda a queda de juros de médio e longo prazo. E os títulos pós-fixados, aqueles atrelados à taxa do CDI e à taxa Selic, eles respondem à taxa de juros vigente agora. E parece, pelo menos por enquanto, que o Banco Central deu uma sinalização relevante de que a taxa de juros não vai cair no curto prazo. Então, a rentabilidade desses ativos tende a não ser impactada no curto prazo por essa nova proposta de arcabouço fiscal. Agora, pré-fixados. Pré-fixados, se discussões forem positivas e forem no sentido de trazer uma maior perspectiva de estabilização da dívida pública com essa nova proposta, aí a gente tende a ter um movimento mais positivo para os ativos pré-fixados. Assim como para os ativos indexados à inflação. Esses, sim, eles têm uma exposição às taxas de juros de médio e longo prazo. Se as taxas de juros de médio e longo prazo apresentam um arrefecimento, ou seja, elas caem, esses caras aqui, os pré-fixados e os indexados à inflação, apresentam um movimento de valorização, de ganho de capital. Se, porventura, a perspectiva fiscal for negativa, a gente pode observar alta nos juros de médio e longo prazo, o que tenderia a prejudicar o preço dos ativos pré-fixados e indexados à inflação. Qual ativo fica mais exposto que essa perspectiva fiscal? É o pré-fixado ou é o indexado à inflação? Esse cara aqui é o pré-fixado. Por quê? Porque ele está muito atrelado à expectativa de juros nominal dos próximos anos. E aí eu vou te explicar. Se a gente tem um aumento da expectativa de inflação e de juros para os próximos anos, para o longo prazo, o ativo pré-fixado vai se prejudicar. Tanto no aumento da expectativa de juros, então se a expectativa de juros para os próximos anos no Brasil sobe, o ativo pré-fixado, o que acontece com o preço dele? Cai. Se você tem um aumento na expectativa de inflação para os próximos anos, o que acontece com o preço do ativo pré-fixado? Ele cai. Então ele é prejudicado nesses dois aspectos. Aumento das expectativas de juros de médio e longo prazo, aumento das expectativas de inflação de médio e longo prazo. Agora, se a gente estiver falando de um ativo indexado à inflação, aí já é um pouquinho diferente. Ele já é um pouquinho mais defensivo. Por quê? Porque se houver um aumento nas expectativas de juros, de fato ele pode se desvalorizar. Porém, se você tiver um aumento nas expectativas de inflação na média e longo prazo, e isso não afetar na mesma proporção as expectativas de juros, ele tende a se valorizar. Por isso que quando a gente fala que a gente está em um cenário fiscal complexo, desafiador, que a gente não sabe qual vai ser a proposta, se ela vai ser muito positiva, se ela tende a caminhar para um lado mais negativo, de aumento da expectativa de endividamento público, é melhor a gente correr risco na renda fixa para os ativos de longo prazo indexados à inflação. Se você fica nos pré-fixados, você corre o risco de desvalorização se houver um aumento de juros ou um aumento das expectativas de inflação. Lembrando que no dia 24 de abril temos o FINDAY, o aniversário da plataforma da FINDAY, e lá você tem aulas minhas que você consegue entender muito mais como é que funciona o processo de precificação, de comportamento, de preço, dos ativos pós-fixados, pré-fixados, indexados à inflação, além de várias outras aulas com os melhores profissionais do mercado financeiro brasileiro e mundial. Tudo isso você vai conseguir assinar e ter acesso com 50% de desconto no FINDAY, que acontece no dia 24 de abril. Penas R$ 29,90 por mês, você vai ter acesso a grandes professores do Brasil e do mundo com relação a finanças e investimentos. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a dívida pública do Brasil. Vai subir ou vai cair? Um abraço e até a próxima!